Sim, eu acho que assim, fazendo uma analogia, é como se fosse uma criança que tá aprendendo a andar de bicicleta. Quando você tá aprendendo a andar de bicicleta, você fica ali do lado, com medo da criança cair. Então você tá ali o tempo inteiro, ela vai cair, você tá aqui, você tá aqui. Então é assim que eu vejo Deus no início. Então ele tá o tempo inteiro ali falando, mostrando, falando, mostrando. Quando você começa a andar um pouquinho, deixa eu observar pra ver se ele aprendeu a andar mesmo. Se ele cair, eu vou lá. Mas se ele tá andando, vamos ver se ele vai, até onde ele vai. Eu acho que é um pouco assim. Eu sinto um pouco assim também. E quando eu comecei a ter mais essa conexão, vamos dizer assim, com Deus, eu entendi que as pessoas ficam muito presas a tipo, ai Deus tem que falar comigo, tem que ouvir. Cara, Deus fala de diversas formas. É o que você falou. É de atitudes, é de... Às vezes assim, você fala assim, tá tudo certo pra acontecer tal coisa. Você fala, ai Deus, eu acho que não é isso. Será que é isso que é pra eu fazer? Mas já tá marcado. Às vezes a própria tal coisa, a pessoa ali que fala, olha, então eu desmarquei. É isso que eu tô falando, é isso? Aí você fala assim, fala, cara, será que é pra eu fazer isso? Meu coração não tá em paz. Eu acho que não é, mas vai ficar chato de eu desmarcar agora. Bom, se for pra eu ir, eu vou. Pô, mas se não for, tira do meu caminho. Aí passa, sei lá, dez minutos, uma hora, passa um tempo. Ó, quando surgiu um imprevisto, não vai dar, não vai acontecer. Nossa, acabou. E some. Aquilo nunca mais volta, nem remarca. É. Você fala, caraca, que forte, né? Sim. Já aconteceu isso com você? Eu vou direto. Direto também. Cara, direto isso acontece comigo. Do nada, tá tudo certo. Não, tá marcado, tá marcado. Tá certo, tá certo. E aí, puh, desaparece. Em coisas simples, né? Simples. Às vezes, não só em grandes acontecimentos, em coisas simples do nosso dia a dia, mas que a gente só percebe estando conectado, né? É isso. O tempo todo. Quantas coisas a gente, quantas coisas passam, eu entrei muito nessa pira, assim, de quantas coisas nesses 31 anos antes, né? Porque eu tenho 32, nesses 31 anos antes, quantas coisas passaram despercebidas, assim, por mim? Que Deus tentou me alertar, que Deus tentou falar, que Deus tentou... E eu não vi. Não é que eu vi e ignorei. Eu não vi. Nem vi. É, ou você viu e não sabia nem que era Deus, que era um sinal. Que seja, que seja. Você achou que era aquela, ai, a minha intuição, mas, ai, isso é só uma intuição, né? E você desprezou aquela sensação, aquele aviso, né? E eu entrei nessa pira do tipo, o que que eu... Aí, lógico, depois eu passei disso e falei, não, vamos focar daqui pra frente, porque o que passou eu não tenho o que fazer. Mas teve um momento que eu pensei nisso. Quantas coisas que eu não percebi, que eu deixei de aproveitar. Né? Porque eu acho que é isso, é aproveitar. Pô, é um privilégio. Você ter essa conexão com Deus e Deus tá ali o tempo todo falando com você, te guiando, te mostrando o caminho. Pensa, você vai viajar pra um lugar que você não conhece, a vida. A vida é uma grande viagem, você não conhece a vida. Então, você foi pra Itália, não conheço Itália. Beleza. Você tem dois caminhos, ou você vai lá e desbrava a Itália, ou você pega um guia, e esse guia vai te mostrar o caminho da Itália. É, só que as pessoas pegam, né? Ai, eu tenho Deus como guia, mas deixa o guia lá atrás, sai correndo. É isso. Ah, que legal, a Itália. E o guia, ele se perde do próprio guia. É isso. Contratam o guia, sabem que o guia existe e não colocam o guia na frente. E às vezes... Pra guiar. E às vezes uso o guia só nos momentos que são pertinentes, né? Também tem isso, né? Não, agora, agora sim. Mas essa aqui eu acho que tudo bem não usar. Mas eu sempre fui assim. Eu usei em momentos em que eu achava muito difícil. Mas não porque eu achava errado. Porque eu achava que eu, assim, Deus me criou pra ser uma pessoa, um ser humano, com maturidade, que sabe fazer o bem. Então, não vou ficar toda hora pedindo pra Deus. É como se eu não quisesse dar o trabalho pra Deus. Eu não vou ficar toda hora pedindo pra Ele. Ele sabe que eu quero melhor. Então, eu vou fazer as coisas porque eu já sei. Então, eu achava que eu sabia. Só que Deus gosta. Deus gosta que a gente pergunte as pequenas coisas pra Ele. Que a gente ande com Ele. Então, eu passei a perceber isso. E que todos os momentos em que eu pedi, que eram momentos mais decisivos na minha vida, seja pra um momento em que eu quis ter filho, em que eu precisei me separar, em que eu queria completar minha família, enfim. Todos os momentos em que eu precisava de mais força, eu procurei por Ele. E Ele me deu a vitória. Mas e todos os outros que eu deveria ter procurado, né? Que eu deveria estar lá, lado a lado com Ele? Não. Porque eu achava que eu já era autossuficiente. Eu tinha autoconfiança. Eu tinha... O que é bom a gente ser autoconfiante, mas andando com Deus. Sim. Autoconfiante pra poder realizar aquilo que Ele está mandando. E tendo essa percepção por nós mesmos, né? Muitas vezes a gente chega, a gente é vitorioso, a gente conquista mundos e fundos, mas sem estar no propósito dEle. A gente vê tantas pessoas, né? Se gloriando. Ai, porque... Olha, mas aquele um não acredita em Deus, não tem nada. E está lá no pedestal, conquistou, é milionário, é isso e aquilo. Mas e o vazio lá de dentro? Aquela completude que realmente só Deus preenche. Você pode estar no buraco, não pode ter nada, mas você vê pessoas felizes, se sentindo completas, porque é uma paz que mesmo a gente estando lá na tempestade, com nossas dúvidas, aquela paz, aquela sensaçãozinha assim, aquele quentinho, né? Assim no coração. É só Deus que dá, só Ele que preenche. E se a gente for parar pra pensar, vou tomar cuidado da maneira que eu vou falar pra não parecer negativo, né? É a coisa, não coisa, mas como é que eu posso dizer isso? É difícil, pra não parecer de uma maneira pejorativa, mas, bom, não me levem a mal, mas o que eu quero dizer é, Deus não é caro. É isso que eu quero dizer, é acessível pra qualquer pessoa. Não importa se você é milionário ou se você não tem dinheiro, porque o que você estava dizendo era que o cara pode ser milionário, ele pode ter um vazio, ele pode ser muito pobre e ele pode estar preenchido. Sim, e vice-versa, né? É, sim, mas por que o que não tem nada pode estar preenchido? Porque Deus não é caro. É. Você não precisa pagar pra ter Deus, você não precisa comprar. É. Ele tá ali, é só você querer. Ele tá esperando você chamar por Ele. É. Ele só tá esperando isso, Ele só tá esperando pra você dizer, eu não consigo sem você. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. É só isso que Ele quer. Mais nada. E isso é fácil de você fazer. É. Você só precisa querer. Por que a gente não enxergou isso antes? Não sei, acho que é porque a gente precisava passar por isso. Acho que a gente precisava passar por isso. Eu acho que a gente não passa por... Eu acho que tudo tem um propósito de fato. Então eu acho que eu precisava passar por isso. Volto a dizer, se eu pudesse escolher em não magoar uma outra pessoa, eu escolheria não magoar. Mas eu acho que foi necessário eu passar por isso pra que eu pudesse atingir outras pessoas. Pra que eu pudesse incentivar outras pessoas. Porque as pessoas, acontece uma coisa muito curiosa que é, elas te julgam, elas te apontam, elas concordam que aquilo não é legal, mesmo elas fazendo coisas parecidas, iguais ou piores, ou um pouco menos pior, enfim, não interessa. Mas elas te julgam. Porém, quando você resolve que você não quer ser mais aquilo, que você quer ser uma pessoa diferente, elas não te apoiam. Então é muito louco isso. Porque eu estou batendo em você, dizendo que o que você fez ou o que você faz é ruim. E que você merece morrer. Você não merece viver no mesmo mundo que eu. E quando você se transforma... E quando você se transforma e decide fazer diferente, eu não vou te apoiar. Porque você não pode ser isso. Você tem que ser aquilo que eu determinei que você é. E aí é que está... O passado, ele não é lugar de permanência. Ele não é lugar de permanência. Ele é um lugar para você lembrar do que você fez e falar, não quero voltar para lá. Mas ele não é um lugar para você ficar. Então é isso que hoje eu não aceito. Quando alguém vem falar alguma coisa sobre qualquer tipo de coisas que eu tenha feito ou deixado de fazer, ou que ela acha que eu fiz e que eu nem fiz, não cabe. É, até porque você sabe que são palavras e julgamentos que não te ferem mais. Elas não sabem disso, mas não te ferem mais. Porque você já se sente perdoado. Você foi perdoado por Deus. E isso te limpa, te transforma e te dá uma sensação de paz. Que por mais que outros venham te apontar, você fez isso, você... Agora você está assim, mas... Aquilo parece que a carapuça não entra dessa forma com culpa. Porque você se sente transformada, não é? É isso. E aí eu penso assim, talvez o grande propósito... Deus, eu sempre acho assim, Deus ele trabalha, ele vai e monta toda uma situação, ele te entrega tudo, para que depois ele te capacite com histórias, com vivências, para que você possa aí sim transformar outras pessoas. Se a gente for... Se você já amou esse trecho, você vai se inspirar ainda mais assistindo o bate-papo completo. Clica aqui. E aí E aí Obrigado.